Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá rápido, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? O que é a realidade? Por exemplo, só essa mudança de faixa que o EcoSport fez ali, se estivesse passando o motoqueiro, já tinha derrubado ele, né filho? É. O pessoal não tem cuidado com o motoqueiro, é complicado. Ô pai, tem placa aqui que só o moto pode estacionar, né? Tem. Então vai lá, fala as placas pra nós lá. Aquele ali? Que placa que é aquela que tá lá? Perto do coiso? Vermelho? A placa aqui, você vai ir reto e ir pra direita. Isso. Olha só, o Isaac tem apenas 6 anos de idade e já conhece as placas de trânsito. Como é que é a placa? Você vai ir pra reto e pra direita. Nossa, tá ruim de lugar pra estacionar aqui, hein? Vou ver se tem aqui um lugar. Puxa vida, mas tá péssimo de lugar pra vocês falar aqui. Ah, vai abrir um aqui. Olha lá, se eu vou estacionar, eu tenho que estar atento aqui, ó. Tem que estar atento em todos os retrovisores pra ver se não tem uma moto encostando aqui. Vai, vai sair. Então, beleza. Aí nós vamos estacionar lá. Aqui em Poço de Caldo, o estacionamento rotativo tem uma tolerância de 10 minutos. Então, eu vou aproveitar essa tolerância pra ir ali buscar. Já desiu. É, já desiu. Peguei ali que tinha que pegar. Agora eu só vou passar ali em pé de casa. E depois nós vamos embora. Vem comigo aí, pessoal. Comigo e com o Isaac, né, Isaac? É. Muito bacana. Vamos lá. Mudando de faixa pra ele estar de pegar um motoqueiro. Olha no retrovisor, dá uma olhadinha pro lado e vambora. É assim que muda de faixa. Vai mudando de faixa sem dar seta, não. E dando seta, né? Vocês viram aí que eu liguei a seta. Aí, eu sempre mantenho um pouquinho mais à esquerda aqui e deixar o corredor livre. Porque quando a gente tá com pressa esperando o lanche lá e a pizza, aí a gente quer agilidade, né? Mas na hora de deixar o espaço, não. Se ele tá dando seta, é porque ele vai estacionar. Não, não estacionou, não. Ele vai entrar ali à esquerda. Então, pessoal, lembrando que dia 22 de fevereiro, às 16h30, reunião com o prefeito de Poços de Caldas. Essa reunião é pra deixar sugestões de medidas para redução de acidentes com motos. Quem quiser saber mais sobre essas medidas, é só entrar em contato aí com a gente, né? No dia da reunião, eu vou gravar ela. Vou gravar a reunião e vou colocar no canal. Então, pra saber as medidas, no dia vai ficar sabendo. Se quiser saber antes, é só entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp. Que a gente vai passar certinho as medidas. É uma sugestão de minha autoria, né? Fazendo pesquisas na internet. Eu cheguei à conclusão de que essas ações diminuíram o número de acidentes. Inclusive, em Poços de Caldas, tiveram alguns acidentes relacionados a cantinho de redutor. Então, uma das sugestões é justamente essa. Certinho, pessoal. Então, eu vou ali na rua Rio Grande do Norte. Olha lá. Olha o tempão que essa picape tá parada em fila dupla. O que você tá fazendo aí, tio? O que você tá fazendo aí? Libera o trânsito. Sempre aqui, ó, parando mais à esquerda. Deixa o corredor livre pros irmãos passarem, né? Só quem tem a visão de motociclista, é quem é motociclista. Quem tá no carro e é um motociclista é que tem essa visão, né? Ah, antes que me pergunte aí, esse carro é um Ford Ka 2003? É um carrinho aí pra gente andar no dia a dia. Esse ângulo eu vi no vídeo do nosso irmão Carlos Gonzalez. Olha lá. Mudando de faixa, dando a seta pra direita. Olha no retrovisor e dá uma olhadinha pro lado. Deixa livre o corredor pro motoqueiro. Aí o irmão vai passar aí o motoca aí, ó. Virou ali. Entendeu, pessoal? Então, né? Ué, o que que é essa fila aqui? Aí, ó. Liga a seta, tiozão. Vai mudar de faixa, liga a seta. Eu tô passando um motoqueiro do teu lado aí e você ferra com ele, tio. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando, dia 22 é a reunião. E eu tirei o gesso. Logo a gente tá de volta aí andando de moto. É nóis. Tamo junto. Manda um salve lá pro pessoal, filho. Salve, pessoal. Tira com Deus. E dá o like aí, hein? Quero ver o like de vocês aí.